Uma coisa tá inchando, a coisa tá inchando, tá inchando Deem batalhão parado já, estão falando que o quarto batalhão tá parado, o quinto batalhão tá parado O esquadrão Águia tá parado, é o movimento segurança com segurança criado pelos policiais militares Tem matéria, bota no ar As imagens feitas por um policial lotado no primeiro batalhão da polícia militar Mostram a situação das viaturas que fazem o patrulhamento da cidade Os quatro pneus desgastados e alguns deles com a malha de ferro já exposta Põem em risco a vida dos profissionais que fazem a segurança pública aqui no estado O primeiro risco vem de nós mesmos, de profissionais da área de segurança Pais de família que saem pra trabalhar e exercer a função de polícia E são limitados aí pelas condições que não são dadas O mesmo policial também denuncia o desgaste de outros instrumentos de trabalho Como coletes e armamento Os coletes pelo uso diário e por várias equipes por dia Já estão bastante danificados E as munições também, praticamente precisando de substituição Não oferece segurança Inclusive em várias situações aí, policiais efetuaram troca de tiro Onde houveram panes por conta das munições obsoletas De acordo com o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar A situação enfrentada pelo primeiro batalhão se repete nas outras unidades da corporação Esse problema não é um problema isolado do primeiro batalhão É de todos os batalhões Falta equipamento de segurança mínimo As viaturas de polícia têm rodado em desconformidade com o código de trânsito brasileiro Essa daqui é uma viatura rodando sem placa O código de trânsito brasileiro não permite Então qualquer cidadão que esteja rodando numa situação dessa Será penalizado, inclusive pela polícia militar Que deveria estar dando o exemplo de condições de uso Bem como os motoristas Grande parte dos motoristas não possuem cursos para dirigir veículos de emergência Estão colocando a vida deles em risco principalmente Estão pensando também na sociedade Que também conta com um profissional que não está totalmente habilitado para exercer essa função Em virtude da precarização dos equipamentos de trabalho Os policiais deflagraram na manhã de hoje o movimento Segurança com Segurança Em vários batalhões da cidade as equipes cobram que melhores condições de trabalho sejam garantidas à tropa Os policiais eles estão aptos, estão nos seus trabalhos, estão prontos para prestar o serviço à sociedade Em momento algum os policiais irão se recusar a trabalhar Apenas eles estão esperando que seja dada a devida condição mínima para que ele possa exercer sua atividade Caso não seja dada essa condição mínima Se o seu comandante unidade se responsabilizar por todas as faltas de estrutura que existem naquela unidade Eles prontamente irão assumir seu serviço e irão prestar o serviço à sociedade Mesmo com todos os riscos previstos E eu concordo e apoio totalmente, integralmente Gilson, o que é que está por trás desses movimentos que os policiais vêm lançando nos últimos dias aqui no Estado? Boa tarde, Jackson, boa tarde aos telespectadores do TV Ponta Negra Na verdade, na verdade, existe sim essa questão estrutural Deficiência de viatura, deficiência de culeito, aquela coisa Mas não é o X da questão O X da questão é a lei dos praças A lei dos praças que precisa ser aprovada, tem que se vestir no homem Algumas pesquisas mostram coisas assim Para a gente começar a refletir Por exemplo, um policial militar Qual é a vida útil desse policial militar? Algo em torno, sabe de quantos anos? Dezoito anos Ou seja, ele só está pronto para servir bem à sociedade Dezoito anos Enquanto isso, ele se aposenta com trinta anos de serviço Significa dizer que todo aquele outro período Devido ao estresse do seu trabalho, do dia a dia É um homem que vai para a rua em condições diferentes da que entrou Agora, importante que a sociedade discuta O governo, a governadora Rosalba Que a Assembleia Legislativa Que as categorias, os policiais, os militares, os praças Possam sentar para o mais rápido possível Se enviar essa lei para resolver Não dá para hoje a gente entender Um policial entra, viu Jackson, como soldado Passa trinta anos na corporação Como soldado Como soldado Não tem perspectiva nenhuma de acessão Nenhuma, o oficial Aqui também tem essa dificuldade Mas o oficial entra como aspirante E vai a coronel Sem precisar de concurso Subtenente, tenente vai subindo O soldado não Ele entra como soldado E é obrigado a permanecer como soldado Se ele quiser ser cabo, ele tem que fazer um concurso Um concurso, outro concurso Para ser sargento, outro Outro concurso E esses concursos não vêm ocorrendo Então, essa lei dos praças Vem democratizar E olha, vários estados Já resolveu com essa lei dos praças E aqui a gente faz um apelo Inclusive a própria governadora A justiça seja feita Ela em todas as conversas que tem sobre lei de praça Ela é sensível a isso Ela é sensível O obstáculo técnico e financeiro É que está emperrando isso aí Mas a categoria está se mobilizando Isso aí é um sinal Não adianta dizer diferente Isso é um sinal Isso é a lei dos praças Que não chegou na Assembleia Legislativa Para ser votado Para melhorar o dia a dia do policial E encerrar com aquela história Daquela canção de Ninar Quando você era pequeno Eu era pequeno Tinha uma canção que marcava A relação da polícia com a sociedade Que era marcha, soldado, cabeça de papel E quem não marcha direito É preso no quartel Esse é o estatuto Beleza, Gilson, obrigado Lembrando que quando o Gilson era pequeno E eu era pequeno Existe um hiato Uma diferença de anos Bem importante aí Pelo menos uns 25, viu? Gente, deixa eu dizer Você que está me assistindo Ensure fazer E aí E aí